Programa Entre Nós, um oferecimento Cinema Decor e Sacaro, seja diferente, seja exclusivo e Lecloé Atelier. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês no Entre Nós dessa semana, minha linda Netomé? Vamos falar como ingressar o jovem no seu primeiro trabalho através do estágio. Olha que matéria interessante. Muito, muito. E aproveitando, já que a gente está falando de coisas interessantes, você sabia quais os benefícios da atividade física? Não, a gente não sabe. Quem vai trazer para a gente? Doutora Luciana Ganda. Uma matéria muito bacana que ela vai falar para a gente. E outra coisa é o César Barroso. O nosso querido, bom e velho repórter César Barroso vai falar de como prevenir as dores lombares quando você faz o exercício físico. Muito interessante também. E teremos o quadro musical com a nossa querida Liz. Araújo. Que vai trazer para a gente MPB, samba de raiz. É pau. É pedra. É o fim do caminho. Tudo isso. E muito mais. Aqui. No Entre Nós. Olá, meus queridos. Que alegria começar mais um Entre Nós. Melhor ainda tendo vocês na nossa companhia e também na companhia da minha amiga Anê Tomé, aqui sempre linda, maravilhosa, uma verdadeira bonequinha de luxo. O prazer é meu e é um prazer mais uma vez estar aí dentro do seu lar, levando informação, conteúdo e qualidade de vida. Você sempre com os meninos umas coisinhas engraçadinhas, né? Sempre, sempre. É, sou, sou. Você enfeita igual a boneca, é isso? Exato. Não, na verdade... A boneca ainda é enfeitada? Ah, eu acho que a mulher tem que ter a identidade dela, né? Se a mulher gosta de se enfeitar, ela se enfeita. Tem mulher que gosta demais, tem mulher que gosta... Eu gosto de muito. O que é o bichinho que tá nesse negócio? São cachorrinhos. Ah, é tudo cachorrinho. E aqui você tem quantos cachorros? Tenho sete. Pelo amor de sete. Sou mãe de sete. Aquela coiseira de cachorro, senhor do céu. Mas quando você condiciona o seu filho pet a fazer... Vacina, vacina, ração, um gasto absurdo. Não é só isso não. Meu Deus do céu. É tapete higiênico, é brinquedo, tem muita coisa além. São filhos, gente, são filhos. Bom, gente, o negócio é o seguinte, você sabia, eu não sabia disso, hein? Você pratica exercício, não pratica? É rico, muito, muita atividade física. A gente vai contar o que acontece com o nosso sistema muscular quando fazemos atividade física. Todo mundo tá cansado de saber que exercício é bom, a gente já sabe. E que músculo é pra ficar marombado, né, Alex? Mas ainda existe, de cada quatro adultos, um é sedentário. E piora na juventude, por causa dessa bendita internet, que ao mesmo tempo é boa, isso aí é uma praga também. Os jovens, de cada cinco jovens, quatro são sedentários. Só ficam ali, né? Mas cadê a molecada que joga uma bola, bate um pião, um estilingue... Não existe mais. Tem a pega-pega, né? Bess, lembra da Bess? Bessanel, dá beijinho, não é que delícia como ela é bom, Bessanel. Gente, hoje não existe mais. Não. E segundo a Organização Mundial da Saúde, pra uma pessoa ser considerada ativa, ela tem que fazer apenas 150 minutos, ou seja, duas horas e meia por semana, não é nada. Ou você partilha em três dias, ou a semana inteira 30 minutos, gente. De repente você vai estar no seu bairro, vai pra cidade, vai a pé. Isso, dá uma volta no quarteirão. Vai na padaria, vai a pé. Vai comprar as coisas a pé, ou coisa que é possível carregar na mão, vai a pé. A gente tem que ter esse hábito, entendeu? Deixar o ônibus de lado, o carro de lado. Às vezes é interessante, principalmente agora no inverno, aquele solzinho caindo, ajuda você a ter a vitamina D, o que vai fortalecer seus ossos. O importante é vá, mais vá. Vá, e vá com Deus. A gente vai receber aqui mais uma vez, ela que é mastologista e também ginecologista, respeitadíssima, conhece muito e tá trabalhando lá do Zen da medicina. Luciana Gandra. Tudo bem, doutora? Tudo bom e vocês? Sempre linda, doutora. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Você viu que ela já tá aqui, ó. Você viu? Que lindo. No Namaste já. Ela tá numa vibe diferente, fazendo as meditações dela. Ela, quem segue no Instagram, vê ela lá toda linda e maravilhosa, aquele sol contrastando. E ela conectada com o universo, né? Celerando a vida, lógico. E isso faz com que ela evolui como profissional, porque muitas vezes a gente não tá doente só daquela doença. Nós estamos doentes da mente, do espírito também. Sim, é verdade. A qualidade de vida engloba tudo, né? Engloba você ter um bem-estar mental, o bem-estar corporal, espiritual também. Tem que sempre estar tudo alinhado. É o equilíbrio, né, doutora? Mente sã, corpo sã, né? Exatamente. Doutora, quais os benefícios da atividade física pro nosso organismo? Você tem uma semana, mais ou menos, pra eu começar a falar? Olha, a gente tem, mas vamos otimizar hoje. Vamos lá. São inúmeros, né? Como vocês falaram, todo mundo sabe que fazer exercício é bom e pronto. Por que que é bom? A gente tem uma diminuição de diversas doenças. A diminuição do número de medicamentos que uma pessoa toma. Por exemplo, medicamento anti-hipertensivo. Existem trabalhos que mostram uma diminuição de 50% no volume de anti-hipertensivos que uma pessoa toma só porque ela começou um trabalho de atividade física. Existem benefícios pra prevenção do diabetes tipo 2, que é uma doença muito incidente no nosso meio. Prevenção de acidente vascular cerebral, infarto e até do câncer. Sabemos que pessoas que são fisicamente ativas têm uma diminuição em 30% do risco de câncer, que é bastante, né? É muito. O câncer de mama, por exemplo, que eu trabalho, sabemos que na pós-menopausa, uma mulher que é fisicamente ativa, ela tem um risco muito menor do que uma mulher que seja sedentária, que esteja acima do peso. Até os sintomas da menopausa, doutora, melhoram nessa mulher que é ativa? Os sintomas da menopausa melhoram muito na mulher que é fisicamente ativa. Vamos entender um pouco tecnicamente, até porque a gente sabe que uma boa caminhada mais intensa, nessas duas horas e meia, gente, não é uma caminhadinha assim, tá? Tem que ter um ritmo, bater mais o coração, ativar mais a circulação pra poder compensar esse pedido, né? Que a Organização Mundial da Saúde fala, que são duas horas e meia. Quando a gente faz a caminhada mais intensa, quais são os ativos que são colocados em trabalho em favor da nossa saúde? Ok. Quando a gente faz aquela caminhada, eu brinco que assim, não dá pra caminhar e conversar ao mesmo tempo. Tem que ser uma caminhada que você vai contar uma coisa e você não consegue, entendeu? Você tem que ficar ofegante, é isso que você falou, tem que aumentar a frequência cardíaca. Bom, o que vai acontecer com isso? O seu organismo vai começar a mobilizar a glicose pra dentro dos músculos, então o seu músculo vai começar a queimar mais glicose, vai aumentar, dependendo do período de exercício que você fizer, se for um período acima de 40 minutos, você vai começar a ter um pouco mais de queima de gordura também, né? E se você pegar uma subida e fizer uma resistência maior, pode ser até que você consiga construir um pouquinho de massa magra. E uma coisa que a gente fala hoje que é muito importante é esse conceito da massa magra, que é o nosso músculo sendo um órgão do sistema endócrino. Ele não é só um órgão que serve pra me levar daqui até lá. Ele produz muitas substâncias, ele manda mensagens pro nosso fígado, pro nosso cérebro, pro coração, então ele participa de todo o nosso metabolismo. E a caminhada ativa isso tudo, ativa muitas coisas. Ou seja, através do exercício físico, a gente consegue promover também, além da prevenção, uma autocura, né, doutora, dessas doenças. Por exemplo, a hipertensão, o diabetes consegue ser melhor controlado, né? Além dessas doenças que podem ser reversas ou controladas, quais outras podem ser evitadas, doutora? Por exemplo, todas as doenças de problemas cognitivos, que são as demências, né, que... Doenças mentais. Mentais, que a gente vai ficar todo mundo velhinho, né, e aí todo mundo vai ficar com problema mental. Muitas pessoas acham que pra prevenir demência, tal, tem que fazer sudoku, palavra cruzada, né, quietinho lá no sofá. Não, deixa o sudoku e vai fazer atividade física, que essa é a melhor estratégia que existe pra você prevenir alterações cerebrais na senilidade. E ela ajuda, então, a retardar qualquer tipo de doença mental que você possa ter ou não? Ela previne muita doença mental, porque qual é o problema das demências? São áreas do cérebro que sofrem microinfartos. Então, a gente vai ficando, quanto mais você fica parado, o seu cérebro vai ficando com pequenas áreas que não tem mais vascularização e os neurônios morrem ali. São acidentes cérebro... Vasculares, é, pequenos, né, que não causam nenhum impacto na sua vida, mas vão deixando o idoso com menor capacidade de cognição, ele não tem capacidade de reagir se cai alguma coisa, se ele escorrega, ele se esborracha no chão. Então, tudo isso, ele não consegue levantar daqui e ir até lá de uma forma ágil. São coisas bobas, mas que atrapalham muito a qualidade de vida do idoso. Pra quem já tá comprovando de osteoporose, por exemplo, e fazer a caminhada, pode, você acha? Então, pode, na maioria das vezes pode, mas pra osteoporose, o melhor tratamento é o exercício de força, que aí a gente vai melhorar a massa magra, vai estimular o músculo e ele vai dar um comando pro osso, né, dizendo, ó, osso, a gente tá usando você aqui, você faz favor de se reabilitar. Por isso é bom, tem no parque aquelas aparelhinhas pra pessoa fazer, porque é bom também, você não fica só no ritmo do aeróbico, você tem também a prática de... Um pouquinho de força. De força, que é importante. Exercícios de força são muito importantes. Quanto maior o grupo muscular que a gente usa, maior são as contrações musculares, né, e quando as fibras musculares, elas se contraem, elas liberam essas citocinas, que são os mensageiros, né, pro resto do corpo. E aí nós temos muitos benefícios. E pode fazer até um trabalho enquanto tá caminhando, fazendo exercício, você vai se mentalizando, se comunicando com as orações quânticas, por exemplo, que é do universo, ou uma oração de um padre que você gosta, de um pastor que você gosta, você vai se conectando com a... vai criando mais intimidade com o teu líder espiritual, que é Jesus, né, seja quem for a Deus maravilhoso, e aí você vai, inclusive, fazendo uma limpeza espiritual enquanto você faz a casa. É só coisa boa na vida da gente. E além disso, a doutora começou o programa falando pra gente isso, que a prevenção do câncer também, através da atividade física. Doutora, como isso acontece? Existem vários mecanismos, né, por exemplo, no câncer de mama, na pós-menopausa, sabemos que um dos fatores principais é a produção hormonal nas células gordurosas, no tecido adiposo da mulher na pós-menopausa. Então, essa produção estimula as células ductais a se reproduzirem e formarem um tumorzinho de mama. Fazendo o exercício, você tem uma diminuição dessa gordura, você tem um aumento da imunidade mesmo celular, dos linfócitos, que detectam alguma célula alterada e podem já aniquilar essa célula antes dela virar um tumor de mama. Então, são várias formas que a obesidade e o sedentarismo pioram bastante os índices de câncer de mama. Você buscou na meditação, nos momentos, assim, de contemplação da natureza, as pessoas, diversas vezes, que você tem utilizado isso para o teu espiritual, que tem também transferido para os pacientes. O que você tem feito diferente como ginecologista? Como ginecologista, eu tenho perguntado, sabe? Basta você abrir esse link. Está tudo bem com você? Como é que você está manuseando o estresse? Você tem algum momento que você fica com você? E aí, muitas vezes, eu abro uma tampinha, que era justamente o que a paciente estava precisando, né? E eu tento mostrar os caminhos para ela. Então, tem pessoas que têm grupos de oração que funcionam muito bem. Ah, eu tenho um grupo de oração que eu vou, me faz muito bem. Então, eu tento estimular isso. Existem pessoas que querem saber como é que faz para meditar, que se interessam pela meditação. Então, eu apresento maneiras dela aprender, né? A tentar fazer um pouco de meditação. Yoga, Tai Chi Chuan. E são várias as ferramentas que a gente tem. Então, é mais uma ferramenta que eu introduzo na consulta. Hoje, a consulta não vai só na questão técnica. Não, é. É, é gostoso. Você vai muito além. Vai, vai muito além. Quando você abre uma tampa, sai muita coisa. Sai muita coisa. Doutora, quais as dicas que você dá para quem está nos assistindo, que é sedentário, para ele sair dessa atual situação e promover qualidade de vida? Olha, eu vou dar uma dica. Tente achar alguma coisa que você gosta. Porque quando a gente gosta, a gente persiste. Se você for fazer uma coisa muito empurrada, que seja muito desagradável, provavelmente você vai parar. Então, eu indico que procure. Tatação, dança, zumba, muay thai. Existem tantas coisas para que a gente possa fazer. Um exercício funcional, que é muito legal, que acaba trabalhando aeróbico e força, né? E achar um grupo de pessoas legais, achar algum companheiro que te estimule. Aí, uma amiga, o marido, o filho e tudo mais. Lu, adorei ter você aqui, doutora Luciana, porque a Lu, porque a gente é amigo e tal. Espera aí, doutora Luciana Gamba. Imagina, só a Lu. É, sem a formalidade, né? Sem a formalidade. Sem protocolo de formalidade, isso não quer dizer que nós não tenhamos etiqueta. É que a gente tem uma certa amizade, então a gente fala, Lu. Doutora, gratidão. Obrigada por você estar aqui. Obrigada. Namastê. Por proporcionar esse canal aqui, né? Para falar com as pessoas. Claro, é importante. Muito bom. Quisera, oxalá, se tivesse mais, né? É, exatamente. Para as pessoas poderem divulgar e dar um espaço para o médico poder dedicar um tempo para dar uma consulta de forma gratuita. E mostrar que não é só medicina tradicional, né, Alex? Existe esse contato, esse carinho. Existe a humanização entre médico e paciente. Obrigado, seja feliz. Obrigada. E agora, você que está aí nos assistindo, o Alex vai dar uma super dica para vocês do Cinema Decor. Meus queridos, vamos falar de Cinema Decor. Você sabe que a Cinema Decor, ela tem o que existe de melhor, de ponta no mercado da arquitetura. Tanto é verdade que eu estive na Casa Cor duas vezes já e pude notar, perceber vários produtos que estão lá, colocados à mostra na tendência, né, da maior feira de arquitetura da América Latina. E é claro que boa parte daqueles móveis que se encontram na Casa Cor também tem na Cinema Decor. A Liliane tem muito bom gosto. Eu quero apresentar esta primeira foto para vocês. Olha que linda. Esse projeto está aqui, ó. Vou dar um clique aqui, ó. Opa! É da Triarte Arquitetura. Esse design de mesa que você está olhando aí, ó, com essas cadeiras, sabe onde tem? Na Cinema Decor, meu querido. Exatamente. Outro ambiente bonito que eu achei que é a Casa do Dendê. Dá uma olhada nessa foto. Olha o design dessa poltrona e junto com o sofá e essa mesa. Também é possível você encontrar aqui na Cinema Decor. E tem muita coisa boa, como esse ambiente também. Olha a ambientação, olha a sofisticação. E esses produtos que são multimarcas, a Cinema Decor trabalha com projetos para cinema, né, residenciais. Como também tem a linha exclusiva para Sorocaba da Sacaro. A Sacaro que é uma marca gaúcha de muito sucesso e de muito bom gosto. E tem também marcas, multimarcas, como essa que vocês estão olhando aí. Eu quero apresentar mais uma foto para vocês nesse ângulo agora, desse sofá, dessa poltrona. Sabe, essa poltroninha aí que tem o pezinho bem fininho, retrô dos anos 50. Que agora está super em voga e que você pode deixar a sua casa muito mais bonita. Quer modernidade? Quer produtos de lançamento em conexão com o que existe de melhor no mercado brasileiro e latino-americano? Você encontra na Cinema Decor da nossa querida Lili. Lili, parabéns pelo sucesso e pelo bom gosto da Cinema Decor. Há 50 anos no mercado, a Comfort PES Podologia é referência em tratamentos podológicos com alto nível de conhecimento e tecnologia. Nossos profissionais são certificados com excelência, o que confere os melhores resultados nos tratamentos de calos e calosidades, micoses, prótese de unha, verruga plantar, cuidados de pés diabéticos e corte de unha adulto e infantil. Previnimos, diagnosticamos e tratamos a saúde dos pés com carinho e o conforto que só a Comfort PES Podologia pode oferecer. Marque a sua consulta e deixe os seus pés nas melhores mãos. Marque a sua consulta e deixe os seus pés. Marque a sua consulta e deixe os seus pés. Estamos de volta com mais Entre Nós, Neto Mel e Sefrio. Você viu como está fazendo com a minha voz, querida? Pois é, mas você está super charmoso com essa voz mais pouca, mais máscula. Olá, tudo bem com vocês? Está boa a voz, né? Está linda. Só que é ruim para falar, vocês peçam desculpa para vocês em casa, mas enfim, vamos em frente, né? Vamos falar sobre a questão... Gente, não tem coisa pior do que uma dor lombar, hein? Não existe, gente. Dor, né? Mas para a gente se movimentar, ainda mais nós que somos muito ativos no dia a dia, né? É, o exercício físico é super importante, é saudável, vocês sabem disso. Porém, tem que tomar cuidado na hora de fazer um exercício. E o César Barroso, que está ficando velhinho já, tadinho, né? Ele já está se prevenindo aí. É um menino. Ele está se cuidando bastante para evitar essas dores lombares e quer dar uma dica para vocês nessa reportagem. Inclusive para nós, né, Alex? Para a gente não sofrer desse mal também. Até hoje eu não me machuquei na academia, mas eu morro de medo. Ah, eu também tenho receio. Roda o VT com o querido César Barroso. Aqui as pessoas aprendem a ter a melhor postura, né, Liz? Por que a postura é tão importante no caso das gestantes e das outras pessoas, que eu diria clientes ou pacientes, nessa clínica? Normalmente as gestantes têm toda uma alteração na gestação de quadril, o abdômen cresce muito, distende muito, então elas precisam desse trabalho de alongamento, melhorar a flexibilidade, que é um trabalho pré-parto e até o pós-parto também é muito importante. Mas além das gestantes, a gente precisa também ter esse cuidado com a postura, que é para as alterações de higiene de disco, escoliose, artrite, hertrose, são várias as alterações, pisada, o pé é um pouco torto também, a gente consegue até trabalhar no pilates essas alterações, então a gente sabe que até as alterações do pé podem influenciar a postura, então a gente faz essa correção também dos pés. Que foi o que aconteceu comigo, quando eu cheguei aqui, eu não conhecia esse equipamento, esse aparelho aqui, é uma, eles chamam de cunha, é feito de uma espuma, parece uma um aparelho simples, mas é uma tecnologia que está sendo utilizada até fora do Brasil, tendo o Brasil como referência, a escola de postura do Rio de Janeiro. Eu vou mostrar para vocês alguns dos exercícios que eu fiz aqui, que eliminaram as minhas dores nas costas, olha que eu tinha bastante dores nas costas. Um dos aparelhos mais utilizados do pilates é o Reforma, e muita gente gosta, porque você trabalha, fortalece a lombar e os grupos musculares da perna, deitado. Imagina, você chegar aí para a academia e ficar deitado, né Liz? Parece fácil, né? E o importante, esse é o trabalho que ela está fazendo agora, que faz toda a diferença. São essas peças de espuma, né, revestidas. Isso, isso. E o que vai acontecer? Elas vão me ajudar a ficar mais forte? O que elas fazem, na verdade? Vamos explicar o mistério dessas peças. Esse é um trabalho desenvolvido pela Escola de Postura Brasil, que chama RDM, Reeducação da Dinâmica Muscular. Então, com isso a gente consegue fazer com que o corpo entenda onde ele tem que se posicionar. E, principalmente, reduzir as tensões durante o exercício. Então, quando eu faço a pressão, por exemplo, o exercício vai ser esse. Você me mandou fazer, vamos supor, 15 repetições assim. Eu estou trabalhando aqui, as molas fazem uma pressão contrária, e eu estou estendendo a minha perna. E, mesmo eu inconsciente, estou sentindo essas peças, elas estão me transmitindo uma informação. Aqui você tem que apertar um pouquinho as cunhas, né, para você manter a posição da lombar bem equilibrada. É uma sensação. É uma sensação. muito boa de poder sentir a lombar tocando todo esse estofamento aqui, né? Isso mesmo. A lombar fica, ela se mantém apoiada e, ao mesmo tempo, você faz o movimento de fortalecimento das pernas, você mantém esse fortalecimento lombar também. Quando você faz a pressão nas cunhas, também é um fortalecimento. Entendi. E aí eu vou criando a memória da posição. Isso, exatamente. A gente chama isso de propriocepção. Então, o seu corpo entende que ele tem que se manter posicionado. Os músculos entendem isso. Eu fiquei curioso porque o método Pilates leva o nome Pilates. E a Liz me contou que Pilates é o nome do criador da técnica, Joseph Pilates. durante a guerra, observando os colegas na enfermaria, sofrendo muito. Ele pegou o equipamento, não é, Liz? Sim. O equipamento que existia, quer dizer, as macas e as molas das macas e foi fazendo a fisioterapia com os colegas. Como é que aconteceu isso? Ele reabilitou os colegas na época da guerra. Então, ele tirava as macas, as molas das macas e fazia os movimentos de fortalecimento. Então, ele conseguiu com que aquelas pessoas na época não tivessem a gripe da influenza, né? Na época, ele conseguiu reabilitar essas pessoas e as pessoas que ele tratou não pegaram a gripe. Mas a gripe e a questão das articulações, a musculatura, o ferido... É, o fortalecimento. Ah, entendeu? Então, depois ele começou a desenvolver essa técnica e isso foi crescendo. Ah, então vou entender melhor. As pessoas se fortaleceram enquanto estavam acamadas. Exatamente. Quer dizer, elas se fortaleceram musculatura, músculo esquelético e ficaram resistentes até Inclusive a parte respiratória. Ah, a parte respiratória. Pois é, olha só que legal. Então, agora eu vou me deitar como se fosse numa maca, mas um equipamento hoje sofisticadíssimo, né? Que tem um custo bastante alto, inclusive. E vai parecer com a maca que Joseph Pilates criou. A gente se deita. Por exemplo, imagina que você está na maca, tem os férs lá em cima e as molas. Então, deitado, né? Aparentemente de uma forma confortável, eu vou fazer um trabalho muito intenso de fortalecimento muscular e também resistência muscular. Sempre usando as cunhas, né, Liz? Por que elas são de cores diferentes? Cada cor tem uma densidade. Então, como eu falei, a gente trabalha sempre numa evolução. E essa evolução a gente vai tendo, inclusive, durante os exercícios. Então, você fez com uma cor mais forte, mais intensa. Agora, a gente reduz um pouquinho a densidade dessas espumas, para que o seu corpo continue entendendo que ele tem que se movimentar de uma outra forma. Para encostar para todas as espumas. É como se ele ativasse a musculatura daquela região. Tá certo. E agora, o que esse exercício vai me fazer? Que benefício esse exercício que eu estou fazendo agora vai me trazer? Isso aqui é um exercício bem mais completo. Então, você vai trabalhar tanto a força de braço, quanto o abdômen, né? Concentrando sempre a força no abdômen. Sobe o quadril, força no bumbum, trabalha glúteo, consequentemente ajuda no fortalecimento lombar. Tá trabalhando demais a parte de trás da minha perna. Isso. Posterior de coxa, e agora você pode subir essa perna aqui, estendendo a perna. Nossa, já ficou muito difícil. É um movimento bastante combinado. Isso. Eu estou trabalhando o grupo muscular do braço, o abdômen todo meio te contraído. A perna esticada está me fazendo... Ai, trabalhar muito a parte de trás da minha perna direita. Isso, mantém quadril. É um músculo que eu não uso muito. Isso. Agora, inspira soltando o ar, você vai voltar a perna devagar e o quadril. Isso. Uh! Isso aí. Que espetáculo, hein? Quer dizer, faz dez repetições e aí começa. Então, quer dizer, quem acha que é moleza fazer deitadinho, você vai aumentando as molas, né? Porque, olha, eu puxo aqui. Parece fácil, mas depois que você faz várias vezes, começa a ficar difícil, né? Isso. A gente trabalha também na sequência, né? Então, tem pessoas que conseguem fazer só cinco repetições, às vezes três repetições e tem pessoas que conseguem fazer as dez repetições. Normalmente, a gente trabalha até dez repetições. Aí depende de cada nível do paciente ou do aluno, né? Pessoas que estão mais evoluídas, a gente pode evoluir mais no exercício, trabalhar de uma outra forma. Às vezes até em pé aqui nesse aparelho mesmo. Mas já parte para um princípio de Pilates Fitness. Pois é, é muito importante a gente saber dos benefícios do Pilates ao longo da vida. Eu queria saber, Liz, se eu praticar um ano, dois anos, se vai chegar uma hora que eu posso parar de fazer Pilates ou é uma prática constante? Inicialmente, uma prática constante, né? Tem que ter uma frequência, deve ser contínua, para que você tenha um resultado efetivo. Tanto na postura, quanto no fortalecimento, alongamento, flexibilidade, mobilidade da coluna. Praticar a respiração também é muito importante, mas principalmente que as pessoas levem isso para a vida toda. Ele pode se tornar uma atividade física. Então, pode ser um hábito. Quem não está praticando Pilates em casa, o que a pessoa pode fazer para tentar minimizar as dores? Ou no trabalho, na escola, ou na igreja, sei lá, em qualquer lugar que a pessoa precise sentar, ficar de pé. Tem algum segredinho que possa... Isso. Primeiro de tudo, a pessoa tem que entender como funciona o próprio corpo. Ela tem que se observar. Isso é muito importante, para que você possa ter uma consciência postural. Depois a gente pode trabalhar algumas formas aí para você se ajustar. Não que isso vá resolver, mas ajuda um pouquinho. Então, é manter o bumbum contraído. Vamos fazer. Deixa eu ser a sua cobaia aqui. Bumbum contraído. Isso. O abdômen você tem que levar... Detalhe, hein? O professor Vinícius me falou o seguinte. Eu vou falar aqui. Não vai cortar, hein? Ele falou assim, imagina que você tem uma nota de 100 dólares aqui, ó, na popinha do bumbum, e que alguém está querendo tirar. Então, você contrai o bumbum. E isso realmente já te obriga a ficar mais para cima. Isso. Então, é fazer esse primeiro exercício. Contrai o bumbum. Contrai o bumbum. O abdômen tem que levar o ombigo lá na coluna, como se fosse encaixar o bumbum. Dois exercícios ao mesmo tempo, né? Isso. O ombro tem que se manter alinhado, tem que ter um bom alinhamento de ombro. E a cabeça encaixar o queixo. Imagina que tem um fiozinho de puxando lá para cima que você está crescendo. Mantenha essa contração, puxa o ar, solta o ar e relaxa. Liz, isso é tão sério que eu falei com um amigo meu, só dele fazer isso aí, ele melhorou a dor nas costas dele. Então, quer dizer, é preciso fazer isso assim um minuto por dia que seja, dois minutos, ou toda hora. Se estiver numa fila de banco, se estiver parado esperando alguém te atender, que seja, você lembre-se de fazer essa postura. Porque eu faço, dá muito certo. Eu fico muito tempo gravando em estúdio, às vezes duas, três horas em pé, não tenho dor nenhuma. Por quê? Porque eu lembro da nota de cem dólares, contrai o bumbum, isso aqui já começa a abrir um pouco. Contrai o abdômen, eu começo a crescer, né? Porque a gente mantém os músculos posturais ativos. Normalmente eles são os mais relaxados, mais fracos. Então a gente consegue manter essa musculatura mais ativada, e consequentemente você consegue manter, de certa forma, uma postura razoável. Grande César Barroso, muitíssimo obrigado pelas orientações. É isso aí, é importante se prevenir, gente, porque dor ninguém merece. Como diz a Netomé, dor não é de Deus. Não precisamos ter dor, temos que viver tranquilo, com paz e espírito, viver em harmonia. Eu falo sempre, a sinfonia, a orquestra vai na nossa frente, cantando músicas clássicas maravilhosas, enquanto a gente caminha ao longo da vida. Bom, vamos falar de decoração? A minha amiga Netomé vai dar o recado da Sofá Decora, que tem sempre coisa boa para você aí, consumidor de bom gosto. Quem não sonha em ter um sofá aconchegante, e ao mesmo tempo elegante, sofisticado, isso está ao alcance de todos nós, com a Sofá Decora. Sofá Decora é uma loja de fábrica, que te dá uma garantia de um ano, exatamente, onde você vai ter uma infinidade de tecidos e cores para poder escolher, deixar a sua casa mais bonita, o seu quarto, o seu ambiente. Lembrando para vocês que Sofá Decora possui três unidades, na Afonso Vergueiro, aqui em Sorocaba, no Campo Lim, e também em Piedade. Glamour, luxo, sofisticação e preço bom, você encontra aqui na Sofá Decora. Eu voltei agora para te dar um beijo maravilhoso. Não, beijo na mão, né? Tá louca? Seu marido pega o de pau na rua. Tô mandando um beijo para você. Capta, capta. Qual o nome do seu marido? Márcio Guimarães. Doutor Márcio Guimarães, ele especialista em quê? Clínico Geral, cirurgião geral, endocrinologia. E ama a profissão. Márcio, um abraço, parabéns para a esposa, inteligentíssima, desenvolta, tem talento nato. É um homem de sorte. É um homem de sorte, é isso mesmo. Parabéns. Mas eu garanto que também ela teve muita sorte em Pelo, lá ao lado. Olha, o Alex tá poético hoje, hein Alex? Uma poesia linda. Quer saber? Quero, fale. Ponte pra nós. O segredo de uma pessoa fazer sucesso na vida, sabe qual que é? Andar com pessoas de sucesso? Isso eu já falei. Então, achei que fosse essa. O grande segredo de sucesso, o grande alicerce de tudo, a base pra essa pessoa é começar cedo no trabalho. É ter a oportunidade de um jovem ingressar no trabalho, seja filho de rico, de pobre, qualquer um. O cara só amadurece quando ele é comandado por alguém de fora. E não adianta colocar muitas vezes na própria empresa do pai pra trabalhar. Ele tem que ter o comando de outra pessoa de fora. Entender que a vida é muito séria, é muito importante ele ter essa coordenada. Esta coordenada, não é coordenar não, é ser coordenado. E desde o início, pra que ele aprenda a realmente ter sustância como ser humano. E isso traz pra esse indivíduo a integridade, a formação do caráter. Responsabilidade. A responsabilidade. Atitudes boas. Exatamente. A iniciativa. E a dignidade, ó. Pra falar disso, estamos aqui com a Cláudia, que é uma especialista. Há muitos anos vem realizando sonhos de vários jovens que ingressam pela primeira vez, através de estágio, no mercado de trabalho. Da C? Seven News Estágios. Seven News Estágios. Seven News Estágios. Seja bem-vinda a estar aqui. Obrigada. Agradeço a oportunidade. Cláudia, quando a gente fala que hoje o jovem está praticamente quase que... Não falar uma palavra pesada, mas está acomodado, encostado na vida. Aí você me rebateu nos bastidores dizendo que não, não é só o jovem, o adulto também. Me estranhou um pouco. Por quê? É, o mercado de trabalho, ele hoje é uma incógnita, vamos dizer assim, né? Você vai arrumar desculpas pra não empregabilidade de vários níveis. Ou é muito novo, ou é muito velho, ou não tem experiência, ou tem muita experiência. São várias desculpas que você encontra. Desculpa, que é empresarial ou que a pessoa cria na cabeça dela uma muleta? Não, não, que você enfrenta. São as coisas que você enfrenta. Não deixa de ser verdade, também não deixa de ser uma muleta. Cláudia, a gente ouve muito falar assim, ah, porque eu já fiz 40 anos, o mundo de trabalho fechou-se pra mim. Isso é dito. Mas você tá 60, né? 40 não quer. Não, me corrija se eu estiver errada. Tem, tem, tem. A pessoa, ela fica mesmo com essa impressão. Porque eu ouço assim, nossa, eu entreguei 200 currículos e ninguém me chamou. Uma coisa rapidinho, eu vou falar, porque é um toque muito importante. Se a vaga é pra serralheiro, não adianta o marceneiro mandar, o advogado mandar, não adianta. Então, de cada 10 currículos, vem um serralheiro ou dois, que é o que você precisa. Ou seja, os outros oito serão dispensados. Ou seja, a pessoa tem que prestar atenção naquilo. Isso, então é uma energia que você tá jogando fora. Você tá buscando uma coisa que você não vai atender o perfil da empresa. Você não vai atender o perfil da vaga. E no desespero, que às vezes a pessoa quer uma vaga de vendedor. É isso que eu ia perguntar. Ela tem uma vaga de vendedor e ela fala, ah, vou pegar essa mesa porque não é a profissão dela. Ela fez secretariado. Ela não vai entrar, porque ela vai concorrer com pessoas que têm o perfil. Que têm a qualificação pra estar naquele lugar, não é? Isso. Então, não adianta. Então, se de 10 currículos eu pegar dois que me servem, vai ficar entre esses dois. Entendeu? Os outros oito não participarão do processo de seleção. E daí não vai conseguir o emprego. Pra mandar o currículo... Não vai conseguir... Aquelas pessoas que ficam saindo com o currículo pra baixo e pra cima entregando o comércio. Você acha que funciona isso? Eu vejo muitos jovens que já passam... Não, não. Deixa, com licença, na loja. Não, não. Não, você tem que procurar a vaga nas mídias sociais ou nas agências, pelos sites. E você vê se você se encaixa em determinada vaga e manda pra aquela vaga. Bom, isso nós estamos falando no contexto geral, né? No contexto geral, o desperdício de energia que existe. E aí, eu quero saber do jovem que vai começar a trabalhar. Com qual idade que é legal começar a pensar em trabalhar? 14 anos, você acha legal? Olha, 14 anos existe o programa de aprendizagem, que é o antigo Jovem Aprendiz, que pode a partir dos 14 anos. Só que aos 14 anos, algumas empresas entendem que ele não tem maturidade pra isso. Então, aos 15, já começa... Mas, lógico que ele não tem, né? É, mais ou menos, viu? Eu sou fã dos jovens. Eu acho que jovem é uma tábua rasa que tem muito pra dar. Porque eles têm muita garra a conquistar, né? Tem muita garra, tem vontade de estar ali, eles têm disposição. Então, eu não sou toda, eu tô falando assim, eu tô falando assim... As pessoas acham... Eles não têm experiência. É, mas eu não partilho dessa ideia de que eles não consigam, que não tenham maturidade. Eles captam mais rápido, né? Dentro do convívio da empresa. Eu acredito que sim, mas as empresas ainda têm essa... Esse receio de estar captando esses jovens. Aí, aos 15, aos 16, já entram os estagiários, que é o meu foco. Eu trabalho muito com estagiário com 16, 17 anos. Então, o primeiro emprego é de 14 a 16 e não entra na fase do estágio ainda? Não pode ser estagiário? Não pode ainda ser estagiário. Estagiário a partir dos 16? Ele é aprendizagem. Estagiário a partir dos 16 anos por lei. E a lei hoje favorece quanto tempo de estágio numa empresa? Até dois anos. Olha que benefício, gente. Até dois anos. Nós estávamos conversando aqui antes de começar, Alex, que hoje o empresário, ele tem muitos benefícios com os estagiários, só que não existe toda essa informação que é passada, tanto para quem está procurando estágio, como para esse empresário que não sabe como chegar nesse caminho, não é isso, Cláudia? O empresário, ele não sabe que ele pode ter estagiário. Começa por aí. Então, conte lá para todos já. Todo mundo que tem um CNPJ, pode ser até MEI, pode ser um profissional liberal, ele pode ter estagiário. Pode ter um estagiário? Mas tem um só, né, dependendo da quantidade de funcionários, tem essa regra ainda, existe? Existe. Então, eu acho uma pura bobagem também, né? Uma empresa poderia ter 10 funcionários e ter 5 estagiários? Sim. Não, mas esse pode. O que tem 10 funcionários pode ter 2. O profissional liberal só pode ter 1. Tudo bem, então. O cara que tem 10 pode ter 2. E o cara que tem 1, ele que é profissional liberal pode ter 1. Pode ter 1. A conta não fecha aí? É, mas ajuda, viu, Alex? Eu acho que vai aprimorando. Um a mais já faz a diferença, eu acho. Vai aprimorando. A diferença de eu ter 10 estagiários, se eu quero contratar 10, eu contrato 10. Putz, isso seria sensacional. Claro, e coloca o cara no mercado pra poder aprender. A lei também tem hora que é meio estúpida, né, em certas coisas. Judir um pouquinho, né? Judir um pouquinho da população. Agora, eu vou me dizer uma coisa, você falou que é o benefício. A gente sabe que cada vez mais a lei trabalhista vai morrer, né? Vai. Contrar trabalhista, negócio de meu primeiro emprego, carteira assinada, esquece que isso aí é coisa do passado. Utopia. Utopia, não vai existir mais. Do estágio, o cara durante o estágio, ele tem a possibilidade de crescer dentro da empresa? Lógico. Você tem muitos relatos? Me conta. Lógico, tenho. Tenho sensacionais. Eu tenho, assim, de pegar um grupo de jovens e ter um jovem que demorou, demorou e quando conseguiu, dali um ano, dois anos, ele era gerente da empresa, que ele entrou como estagiário. Porque ele galgou, né? Ele galgou na busca de crescer dentro da empresa, de fazer a... Lembrando que, gente, a gente tem que fazer a diferença, Alex, em tudo que a gente faz na vida. Não é isso, Cláudio? Isso, temos que incentivar. Tem uma coisa, o estagiário de 16 anos não sabe o que é da vida ainda. Porque 16 anos não está numa faculdade, não tem um seguimento. Aí qual que é a orientação que se dá para esse jovem que vai procurar um emprego genérico? É. Porque aquele pai fala assim, tem que trabalhar, está na hora de trabalhar, vai estudar à noite, ou estuda de manhã e trabalha à tarde, ou alguma coisa assim. Qual que é a dica que se dá para o emprego genérico? Porque é emprego genérico, não é o primeiro emprego. É, primeiro emprego. Até tem gente que fala, ah, eu tenho inglês. Mas a empresa não vai deixar um jovem conversar com seus clientes lá de fora, porque ele tem inglês, né? Ele não vai negociar. Então, é começando mesmo. É começando. Não interessa onde. A gente coloca o primeiro pezinho do jovem dentro da empresa. Para que rumo ele vai ali dentro daquela mesma empresa? Aí é dele. Ele colocar o segundo pezinho e ele conseguir ir para um setor bom, porque o empresário ele está ali de olho. Então, ele vê, nossa, essa pessoa se dedica, é comprometida, não falta, não atrasa, vou puxar para um outro setor. Aí dentro da empresa ele vai galgando lugares melhores. Cláudia, hoje, estatisticamente, quantos porcento você, quantas pessoas mais ou menos, ou qual a porcentagem que você encaminha mensalmente ou anualmente para estágios? Ah, é bastante. Eu entro, para cada vaga que eu tenho, eu preciso ter 100 candidatos. De 100 candidatos, eu consigo tirar o que eu acho que, no primeiro filtro, eu tiro 10. Para aquela vaga daquela determinada empresa? Para 100. Para 100, você tira 10. Hoje, por exemplo, na sua empresa hoje, qual o tipo de estagiário que eles estão procurando, que chamaram você para encaixar? A grande maioria é estudantes de ensino médio, hoje, de primeiro e segundo ano, porque o de terceiro ano, ele tem só seis meses para aproveitar. Então, praticamente, você treinou e tem que dispensar. Ah, então, isso é mais difícil. Então, eles buscam, de terceiro ano, então, um pouquinho mais difícil. Então, quem está no primeiro colegial? Primeiro ano, segundo ano, é o mais fácil. O que estude à noite é mais fácil ainda. Aí, tem os perfis, né? Quem é muito introvertido, aí eu já tenho um pouquinho de dificuldade, porque eu vou colocar para trabalhar só com computador, entendeu? A tua fala de desemprego, 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 mas tem um monte de empresa que te procura para chamar você para o estagiário? Tem, tem. E eu tenho poucos candidatos. Você está brincando. Não, não. É poucos candidatos. Por exemplo, está com dificuldade em que agora, por exemplo? Uma situação que você está vivendo lá. Alguma empresa te chamou. Está vivendo alguma experiência? Sempre tenho. Sempre, há 15 anos eu trabalho com isso, há 15 anos eu tenho dificuldade de ter um candidato. Às vezes, até falam, eu quero. Aí, você manda para a entrevista e não vai. Também, outro dado, para cada 10 jovens que eu mando para a entrevista, 5 não comparecem. Olha, a estaquística é grande, hein? Mas aí, que está a responsabilidade, então, que eu estava dizendo? Mas o adulto também. O adulto também. A culpa dos pais, né? Não, eu acho que nós tivemos um delay. Vamos chamar de delay. Nos últimos anos, as pessoas perderam um pouquinho a ganância, talvez, de ser um bom profissional. A vontade, né? A vontade. A gente está perdendo o apetite de ter as coisas também, né? As coisas não querem mais. Ah, o negócio é praia, viajar, ser feliz, ficar aqui em casa, ficar na internet, um pouquinho de dinheiro já está bom. Mas a gente não pode perder essa gana de querer. Porque é isso que movimenta para o crescimento pessoal, né? Porque o crescimento não está só no dinheiro, gente, está na informação. E outra coisa, Alex, esse indivíduo, ele vai crescer, ele vai constituir uma família. Se ele não sair desse pragmatismo e está estagnado, como que ele vai fazer tudo isso? A Cláudia está aqui, testemunha viva, que está precisando de estagiário, que tem um monte de empresa pedindo e ela não tem gente para oferecer. Das pessoas que ela manda, metade não vai. Pelo amor de Deus, jovens, mãe, pai, dá um choque na criançada aí e põe a realidade. Porque a gente tem que parar de cobertar os filhos na casa com a geladeira cheia. Às vezes uma geladeira vazia faz bem também, para ele abrir. E aí a gente correr atrás e a água precisa bater na bunda desses jovens também. Eu acho que é assim. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, não morri por causa disso. E nós nos tornamos homens muito mais interessantes do que aqueles que ficam sempre com Ah, tadinho, deixa ele aqui só estudando. As pessoas têm que querer não uma vida mais ou menos. Não uma vida mais ou menos. Vamos guerrear, vamos ter vida boa. Proporcionar coisas boas para quem está conosco. Cláudia, muito obrigado. Parabéns para você. Sucesso, não tem problema. Não tem problema não, não tem cabeça. Obrigada. Eu muito agradeço a oportunidade, a confiança de vocês. Está aqui aparecendo as redes sociais dela, entra em contato com ela, manda teu filho lá, conversa com ela, faz um comentário com ela, tira as dúvidas com a Cláudia, porque a gente percebe que ela tem muita paixão no que ela faz. Exato. Obrigado pela tua presença. Está lindo esse óculos, hein, Gatona? Você viu? Está na hora de trocar, né? Você já me cobrou aqui. Esse óculos aqui é da Óticas Único. A Óticas Único, ela tem o preço único de armação de R$69,90. Aí, como eles têm uma fábrica de lentes, vai diferenciar só o valor da lente, mas também que é super negociado. Se você chegar lá em uma das três unidades da Óticas Único, vocês têm um super desconto falando quem nos viu aqui na TV. Três unidades. Centro de Votorantim, Centro de Sorocaba e Pátio Cianê. Em breve, no Campo Lindo. Olha, gente, nós vamos para um breve intervalo comercial. Estou louco hoje, meu negócio está linda. Está linda. E daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Estou louco hoje, meu negócio está linda. Estamos de volta com mais entre nós. Olha o som, hein? E olha essa voz. Está diferente hoje, hein? Nossa, olha que lente gostoso. Você já está me lembrando uma taparica. Eu sou uma taparica agora. A gente não vai saber o que é taparica. Taparica é uma cidade que fica numa ilha próxima de Salvador. Você pega o ferro Bolt, atravessa e vai curtir o romantismo da Bahia. Aquela brisa do mar. Aquela brisa. Né? Ouvindo o som de um bom violão. Tomando um vinho gostoso. E uma coisa que é gostosa em tudo isso é que a música faz parte da cultura brasileira, né? Acho que faz parte da nossa essência, né? É, e a música é uma coisa assim, formidável. Nos remete a lembranças boas, certo? Está triste? Houve uma boa música. Está feliz? Houve uma boa música. Não está muito bem? Houve uma boa música. E nós vamos receber ela que tem uma voz contagiosa. Brilhante. Quem será? Ela está sempre perambulando pelos bares da vida, cantando, né? E levando a bandeira da Clara Nunes, principalmente, da qual ela gosta muito e representa muito bem. Na companhia do violonista José Josué Isaías da Silva, de São Roque, meu amigo querido. Oi. Eu recebo aqui... Você está até mais calmo. Olha que bonito. Vai, respira e fala. Que lindo. Eu recebo aqui... Brisa Araújo. É para vocês. Começando bem. Hoje eu tive medo de acordar de um sonho lindo, garantir, reter, guardar essa esperança. Ando em paraísos, descaminhos, precipícios, ao seu lado eu vejo que ainda sou uma criança. Sensível demais, eu sou alguém que chora por qualquer lembrança de nós dois. Sensível demais, você me deixou e agora, como dominar as emoções. Bem-vinda. 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 Ela abre a boca e sai o quê? Só poesia, né? Pela boa, né? Nossa, que coisa linda. Por que o samba raiz e a MPB na escolha da sua carreira? O samba raiz é pela criação. Eu sou criada num berço de música, né? E meus avós eram de teatro. Meu pai e minhas tias cantam até hoje, foram trabalhar em rádio e novela. E eu cresci com meu pai ouvindo samba. Então isso para mim foi... Entrou na veia, né? Aquela coisa de criança que tem uma fita virgem que a gente grava. E eu gravei. E o samba acabou virando minha paixão e meu coração é um pandeiro. Qual é a música, qual o samba brasileiro que representa muito bem toda a sua história, toda a sua paixão? E uma única música, qual é? Bora! Olha lá só. Ela é ela e o pandeiro dela. Mareia, oh... Mareia... Salve, Clara! Salve! Josué, e essa parceria começou em 2016? Conta pra gente como que foi. Olha, foi uma... Foi uma surpresa, né? Na época que eu cheguei aqui em Sorocaba e não conhecia praticamente ninguém. E através do Fabinho, um amigo da gente, que toca muito bem um violão sete cordas, ele me indicou pra Liz Araújo. Aí a gente se encontrou. Ele foi seu padrinho aí nessa caminhada. Isso, com certeza. Que gostoso. Tinha que ser, hein? Na verdade o Fabinho toca comigo também, né? Ele faz só uns dois. Mas nesse dia, acho que ele não podia, né? Ele acabou te indicando e aí... Olha, se dois é bom, imagine três então, hein, Alex? Mas você adotou ele só pro trabalho ou pro amor também? Olha a pergunta do Alex. É, claro, né? Curiosidade. Mais um que pergunta. Olha lá. A gente tá trabalhando nas casas aí, nos bares, e o pessoal pergunta se são casados. Eu falo, somos casados. Mas ela com o marido dela e eu com a minha esposa. É, eu acho que conheci seu marido, não vai, né? Sim, tá lá. São casados com a música. Mas ele curte bastante. São casados com a música, sim. É que meu marido toca também com a gente. Nós somos os cantores do rádio. Eu levo a vida a cantar. De noite embalando seus sonhos. De manhã nós vamos acordar. Eu tô cantando essa música pra nos remeter à época do rádio, à época do ouro do rádio, né? E parece que você gosta muito daquela época, né? É, porque na verdade essa época é que eu te falei. É a época dos meus avós. Sim, do samba, né? É, que eles trabalharam em rádio e meu pai até pouco tempo fazia rádio novela, né? Mas não tinha só samba na época, né? Não. Tinha outras, só os outros intérpretes da época. Tinha, tinha. Eu sou bem clássica, né? Tenho a Maria Bethânia, tenho o... É, como que é? O G7, tem o G7. G7, quero me ouvir G7. G7. Que tom que é? É melhor, né? Ou é só o menor? É só o menor. Ó, arrepia, né? Se um veleiro, né? Se um veleiro repousasse na palma da minha mão, Sobraria com sentimentos E deixaria seguir sempre Como ao meu coração Meu coração A calma de um mar Que guarda tamanhos segredos Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Década de 80 Muito boa, bela produção musical que surgiu nos 80 Tanto no cenário do rock'n'roll Como na música brega brasileira E na música... E na MPB Eu não sei, existia uma fartura tão gigante Sim, ok Esses dias eu li um negócio no Facebook Eu até achei interessante Que a pior música dos anos 80 é melhor É verdade, hoje em dia não existe música Não existe letra, né? Não existe emoção É complicado E tem música nova de trabalho, não tem, Liz? Tem, na verdade tem um samba aí Que eu fui presenteada por um compositor carioca Marcelo Garcia, mais conhecido como Tchelo Garcia Beijo Obrigado por escolher a Liz, meu Tchelo Tchelo, um beijo pra você Vai chegar a gravação pra você Porque ela vai mandar o link depois Com certeza Ele produziu essa música em homenagem a Clara Nunes Porque como Clara foi homenageada em 2019 pela Portela, né? Aí ele fez esse samba e procurou intérpretes via internet E acabou me conhecendo Parece que ele viu quatro pessoas no Brasil E ele acabou... Metida, nojenta Poderosa Tá poderosa Aí ele falou assim que ele gostou do meu carisma Tem muito, viu, gente? E da minha voz, embora não tenha nada a ver com a voz de Clara Aparência assim, né? Bastante Noiva do mar Noiva do mar Trazer em suas ondas Trazer em suas ondas todo o seu amor Abençoar sentimento puro e sempre Enxergar o brilho da lua no espelho Olha que lindo! São tantos os nomes Por que uma identificação mais próxima com a Clara Nunes? Porque a voz tem uma certa similaridade? Não, a voz não tem nada a ver Não tem nada a ver? A Clara era agudíssima, eu sou grave Mas é pela aparência mesmo Acho que é pelo seu brilho, né? Tem fotos assim que você fica assim impressionado Porque eu cheguei a fazer montagem do meio rosto meu Meio com o dela E casa tudo Nariz, boca, olho Será que o seu marido então gostava da Clara Nunes? Já que a gente é ela Pegou você? Eu descobri Eu falo que ele é meu Paulo César Pinheiro Ah, meu Deus do céu Liz, esse projeto que vocês têm Já tem patrocínio? Do show da Clara? Isso Não, infelizmente não Atenção empresários, né Alex? É, coisa assim muito difícil de se conseguirem Sorocaba é um patrocínio O último show que eu fiz foi bem complicado Você deveria... Hoje é muito comum grandes covers Sim Estarem no mercado Sim Justamente interpretando nomes, né? Como Queen, Abba mesmo As meninas do Abba, que é aqui de Sorocaba Nós trouxemos Abba aqui do programa já? Ainda não, né? Já trouxemos, né? As meninas já Beatles, tal Sim, Elvis E estão fazendo um monte de lugares Sim, é Então você deveria mais trabalhar Então as redes sociais Falando dessa interpretação de Clara mesmo Eu trabalho muito Eu tenho uma página só de tributo a Clara Nunes Só que assim, é difícil os patrocínios Os patrocinadores, os produtores Eu precisava de um produtor musical Eu não consigo Entendi Entendeu? Tanto que o último show que eu fiz foi bem complicado Porque eu sou muito sozinha Entendi Eu estou sempre atrás Então atenção aí que você está nos assistindo, né Alex? Não perca essa oportunidade Um patrocínio, colocar sua marca Fazer um trabalho legal pra quem é apaixonado por música Tem tanta gente com tanto dinheiro Que não sabe o que faz Ajuda E todo mundo é apaixonado por música E se essa pessoa não for, ela se torna Sem dúvida Não é? O show dela E o show é lindo Deve ser maravilhoso É porque eu vou a caráter, né? Os músicos estão a caráter É um show bem legal Essa que você cantou da Clara antes da noiva aqui Aquela é o ícone dela, não? É o clichê dela, né? É o clichê dela, né? É Mais conhecida O clichê? Morena de Angola também é conhecida Canta o que eu ensino da Morena de Angola Vamos lá Vamos lá Morena de Angola Que leva o chocalho amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho? O chocalho é que mexe com ela Morena de Angola Que leva o chocalho amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho? O chocalho é que mexe com ela Será que é a morena cochila Escutando o chuchu do chocalho? O chocalho é que mexe o chocalho é que mexe com ela Você viu que sabe bem aqui a minha carioca? Pele branca? Você viu? Que linda Obrigada Maravilha Você já foi balerina, né? Brega com sua mão no pé Já Não foi, não Sempre será baiana Sempre será, exatamente Maravilha Uma vez que foi, sempre será Sem dúvida Vamos mais uma? Mais uma? Uma clássica, igual qualquer Vamos mudar de clara agora Vamos pra outra Qual você gosta? Samba ou MPB? MPB, que você que gosta Bora aí, parça Você que manda aí Bom, mas antes de você cantar Primeiro eu vou pro meu lugar aqui Pera um pouquinho só Queria ficar pertinho de você, meu amor Tá tão gostoso aí Quentinho, maravilhoso O nosso programa chegou ao fim Ah, que pena Mas deu pra degustar um pouquinho Da sua experiência como cantor E você como musicista E trazer essa qualidade musical, né? A principal, acho que talvez A mais notória música brasileira Que é a nossa música popular E desejar muito sucesso Muito obrigada Prosperidade musical Muito sucesso a todos vocês também Muito obrigada por estar aqui Liz, antes de a gente terminar Quem quiser te contratar Como que te acha? Redes sociais Facebook como Liz Araújo L-Y-S Tá aí, aparecendo Liz Araújo Tá na tela Aí então Dentro do Facebook Já vai achar as páginas Insta Que tem tudo lá divulgado Ok? Entendeu? Tem agenda Sempre tá no barzinho Direto e reto De quarta a domingo Estamos por aí Tá faturando Pode reclamar também E leva amor pras pessoas Com certeza Quando um dia boa se recebe Alguém vai ficar na sua frente Ouvindo lá É não Graças a Deus E se ficar ele começa Essa não vai Tomando uma cachaça Dando risada Paquerando Sendo paquerado E também amando E sendo amado Obrigada Liz Obrigada Eu me agradeço Enquanto ao show da Clara Nunes Que me perguntam Eu estou parada Quando eu conseguir Patrocine os produtores Alguém que possa me ajudar Daí eu volto E anuncio a nova data Se Deus quiser É muito em breve Bom, a música final Pra você Ah, obrigado Minha linda Alex Beijo, minha linda Seja feliz Bem que se quis Depois de tudo Ainda ser feliz Mas já não há caminhos Pra voltar E o que que a vida Fez da nossa vida E o que que a gente Não faz Por amor Mas tanto faz Já me esqueci De te esquecer Porque O meu desejo É meu melhor prazer E o meu destino É querer sempre mais A minha estrada Corre pro teu mar Agora vem pra perto Vem Vem depressa Vem Vem Dentro de mim Eu quero sentir O seu corpo pesando Sobre o meu amor Tchau, gente Obrigado Obrigada Valeu Valeu Ai, gente, foi incrível Delícia Você assistiu o programa Entre Nós Um oferecimento Cinema Decor e Sacaro Seja diferente Seja exclusivo E Le Cloé Atelier Tchau, tchau E aí Tchau, tchau